Hoje, 30 de janeiro, dia da saudade. Ah, a saudade! Uma data que convida a refletir sobre a importância de expressar carinho, de viver o agora e, acima de tudo, reencontrar aqueles que amamos. A saudade é o eco afetuoso das memórias que guardamos em nosso coração. E por falar em saudade, aproveitamos a data para anunciar um reencontro num momento ainda mais especial da nossa história. Do Lar, nova patrocinadora oficial do Esporte Clube Bahia. E agora, ainda mais próximos do coração.